Entra no Teu Altar Espírito, Espírito Entra no Teu Altar Espírito, Espírito Venha aquecer os corações hoje aqui Vem manifestar os Teus sinais hoje aqui E venha aquecer os corações hoje aqui Vem manifestar os Teus sinais hoje aqui Sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Tu és real aqui Espírito Santo Enche-nos Enche-nos com a Tua presença Espírito E Tu és real aqui Tu és real aqui Um transportar-te um som Amor E vai me fazer subir E vai me fazer subir Até que eu encontre a Ti Espírito E Tu és real aqui Espírito E Tu és real aqui E Tu és real aqui E vai me fazer subir Até que eu encontre a Ti E sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Sobrenatural poder Que veio nos encher Tu é sobrenatural Sobrenatural poder Que veio nos encher Tu é sobrenatural Sobrenatural poder Que veio nos encher Que veio nos encher Aleluia 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 Aleluia